E essa mais uma capacitação, em parceria com o Sembrae, a Saúde do Empreendedor, a Secretaria de Mediante e a Prefeitura Municipal, que tem fazendo essa realização, é uma capacitação direcionada aos empreendedores e colaboradores do município. Essa capacitação é direcionada a atendimento ao cliente, direcionada como o Fidelizar, como o Critstar e todas as demandas direcionadas a aumentar a cargueira de clientes de cada empreendedor, seja ele prestador de serviço, seja ele comerciante. Então, a gente está aqui, vamos estar aqui de segunda a quinta-feira, direcionado a essa capacitação com o palestrante Alexandre, direcionado, já especializado, direcionado para isso. Estamos com boas expectativas, já estamos aí com 18 participantes, certamente vão ter mais. e venham participar do nosso curso, é um curso gratuito. A única coisa que a gente pede é que a pessoa que venha participar fique até o final do curso, que senão ele não consegue o certificado, que tem que ter 80% de presença. Mas aí é isso que a gente fala, venham participar, estamos aqui na Escola Cássio Melhor Couto, Antigo Ascar Soares, das 18h30 até as 22h. Sabemos que é um curso de curto período, e como é que vai funcionar essa aula? As aulas vão ser ministradas, que é um curso de 16h, serão ministradas em quatro períodos, em quatro dias, cada dia de quatro horas, então segunda, terça, quarta e quinta, então para as 16h, cada dia de quatro horas, destinado a um tema direcionado, fidelização de cliente, conquista de cliente, organização e esse período de arte.